No partal encontrou a casa e a andorinha E no passe eu encontrei nos teus altares Não só tinha os teus atos, fali mais que mil Pois na tua presença há plenitude de alegria Uma coisa peço a Deus e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor O que eu amo a tua casa Vou me oferecer pra tua causa Oh Deus, enquanto eu viver O que eu amo a tua casa Permanecerei plantado e frutificarei Pra ti O partal encontrou a casa e a andorinha E no parácio eu encontrei nos teus altares Um só dia dos teus atos, fali mais que mil Pois na tua presença há plenitude de alegria Uma coisa peço a Deus e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Porque eu amo a tua casa Vou me oferecer pra tua causa Oh Deus, enquanto eu viver Porque eu amo a tua casa Permanecerei plantado e frutificarei Pra ti Refúgio Seguro Lugar de proteção Banquete Na mesa Lugar de provisão Amigos Família Lugar de comunhão Altar Glória 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 Lugar de adoração Uma coisa peço a Deus e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Porque eu amo a tua casa Vou me oferecer pra tua causa Oh Deus, enquanto eu viver Oh Deus, enquanto eu viver Porque eu amo a tua casa Porque eu amo a tua casa Permanecerei plantado e frutificarei Porque eu amo a tua casa Eu vou me oferecer pra tua causa Oh Deus, enquanto eu viver Porque eu amo a tua casa Permanecerei plantado e frutificarei Pra ti Pra ti Pra ti Leia em mim, pois tenho algo para te dizer Há um amor que abre o caminho pra você Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Como pensar que o seu filho Deus iria dar Pra carregar a cruz e nos mostrar perfeito amor Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Você me diz, não é possível fugir E da verdade escapar E para sempre nós vamos dançar Vamos dançar, louvar Não é possível fugir Da tua luz e escapar E pelo mundo nós vamos dançar Vamos dançar, louvar Essa é a vez da nossa liberdade conquista E oferecer as nossas vidas pra te exaltar Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Não é possível fugir Não é possível fugir E da verdade escapar E para sempre nós vamos dançar Vamos dançar, louvar Não é possível fugir Da tua luz e escapar E pelo mundo nós vamos dançar Vamos dançar, louvar Para sempre nós vamos confiar Vamos confiar, confiar em teu amor Vamos confiar, confiar e sempre ouvir tua voz Vamos confiar, confiar em teu amor Vamos dançar Vamos dançar Yeah, yeah, yeah Seja livre, seja livre, venha dançar Seja livre, seja livre, venha dançar em seu amor Vamos confiar, confiar em seu amor Não é possível fugir Não é possível fugir E da verdade escapar E para sempre nós vamos dançar Vamos dançar, inovar Não é possível fugir Da tua luz e escapar E pelo mundo nós vamos dançar Vamos dançar, inovar Yeah, yeah, yeah 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 Eu vou subir Eu vou subir Teu trono é o limite Teu trono é o limite Eu vou subir Eu vou subir Teu trono é o limite 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 Acima dos montes Acima das nuvens Acima do homem do medo e do mal Acima das trevas e dos principados Eu rompo o espaço sideral Além das galáxias Além das galáxias Além dos temores Além do orgulho e das ilusões Eu vou rascar Eu vou rascar o céu Buscar teu coração Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Teu trono é o limite Teu trono é o limite Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Acima dos montes, acima das nuvens Acima do homem, do medo e do mal Acima das trevas e dos principais Eu vou pro espaço sideral Além das galáxias, além dos temores Além do orgulho e das ilusões Eu vou rasgar o céu, buscar teu coração Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Teu trono é o limite 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 Eu quero te encontrar 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 Eu quero te encontrar